da lei a missão impossível e agora vou segurar a câmera que o geus vai pular lá que é um desafio muito impossível você tem que cumprir você vai ter que cumprir com esse desafio vai pular aqui vê se tá aí tá aí tá aí tá aqui também não deixa eu ver se aqui tá aqui ó você vai ter que deixar o like entendeu se não deixar o like você tá o dinheiro meu irmão aqui é desafio deixa o like não tem peguei é deixa o like e se inscreve no canal aí eu vou chegar na 100 inscritos logo metendo que em 40 likes 40 likes os outros vídeos já chegou aí é like fazer que também tinha pesquisa no youtube o rapaziada como é que chega a lotar de fumaça aqui aí que hoje não é joia já é 10 horas da manhã mano lembrando like fala aí não vai vai lá aquele lugar que você sempre gosta que a árvore da flor de lenda vai vai no lugar que já me deu bastante visualização que o outro vídeo não tá dando tempo aqui só pensar não é quem tá falando que é mentira mas não é filho like de novo e vou pegar um exemplo que ela está coroa da linda a falar que tu viu vai K main é um pouquinho Chance las lascar se a treza procurar a cálula de carárdn素 visto que ela estava aqui tá usando a gente era tá na círcula que ela vai ter mesmo para fazer tá na círcula não tá chovendo lá e acho que tá o rapaziada começa bastante fugiu se voltar para as lindas ele tá mais gravando vendo rapaziada a árvore que era do Renato aquela lá ó que ela vai colocar bem tomadinho lá ó aquela lá também do ano do vídeo antigo dela tá aparecendo aí né já tá aparecendo já tá aparecendo que já tá vendo aí aqui ó tá difícil é difícil tá não sei mexer com essa configuração nova dela e aí baseada lembrando compartilha o canal dos seus amigos para nós chegar no inscrito logo nós a gente tá com o hotel 30 só para nós chegar 900 logo aprendi agora aprendi da azul vamos lá a primeira vez que não é jeito nem ela era toda seca não era que ela clica no card estão assistindo vai tá um cardzinho aí ó vai no vídeo lá antigo depois vocês voltam nisso a gente vai pular agora aí e tá postar grandão aqui né eu sei que deixa a qualidade minha amarela é cada fumaça ó eu vou mostrar para vocês aqui ó e daí é tudo fumaça velho já é 10 10 horas da amanhã olá como é que tá na morrer todo ficado aqui ó peraí aí que coisa bonita lá e aí que lá e o login já vai ter a praquinha se você se inscrever no canal eu filme você pulando não tô lembrado eu só quero que eu quero tomar o pulando aí agora eu vou passar a foto na área barbada já é bora lá trece aí rapaziada nós vindo aqui agora eu tô lembrando que tava falando ó que que tá aqui tá aqui ó e aí tá aqui ó rapaziada ó matagal velho olha só não é a qualidade da câmera que tá ruim também embaçado essa fumaça a gente tá hum parece que você quer ver para respirar velho para eu ir na câmera foi que quer por si e яв é essa é a arte e já vai saber que a evolução olha só velha ela tá florida disse que dá sorte sei lá ó e tem peixe no rio aí e aí e aí e aí e aí e aí chega tá seca e só tem mata aqui velho é que não tá aí caralho mas que é nossa aí toda vez que eu venho gravar vídeo aqui velho ralo tudo em as pernas em casa com as pernas tudo cortada e bicho eu rio também aqui rapaziada água água batia aqui nesse barranco olha só eu acho que é um lugar bem louco top é essa e bem que tá a árvore né que vai ficar entortado sei lá quando ela tá seca ela é muito diferente lembrando aí rapaziada já já comenta manda para o seu amigo manda nos grupos aí ó compartilhe logo compartilhe logo aí para não chegar mil inscritos no canal rapidão olha aí não tem nada a ver com quando é antigamente a como é que ela tá diferente e olha só tem aquela arca ali a casa nunca foi seca daí quando eu gravo aqui aquela daí também não que ela não e aquela do fundo lá vem lá no fundão lá toda vida foi se tá seca também Olá rapaziada o vídeo foi esse aí se você gostou não se esqueça deixe seu like compartilhe para os seus amigos aí manda nos grupos fala assim a rapaziada então lá se inscreva deixa o like lá eu esqueci não se inscrever se inscreveu vai manda seu amigo coloca nos status lá comenta aí ó e uma uma mil inscritos vão chegar a 900 logo e bora chegar a mil valeu falou foi